A torcida já mostrou que é o maior do mundo. DVB Flamengo Hexa. Vai começar a festa! Hoje eu tô muito feliz de pisar no Maracanã com a torcida flamengo. Eu jamais imaginei que um dia eu ia vir o estádio e estar aqui na Bairro do Campo e a torcida gritando meu nome de novo como treinador. É gol de quem teria que ser campeão brasileiro meu. Eu nunca vi isso na minha vida. DVB Flamengo Hexa. Já nas bancas. Eu nunca vi isso na minha vida.